Dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil de Caratinga por aplicar golpes em comerciantes e empresários da região. Eles usavam os dados das empresas para comprar produtos de laticínios e frigorífico com fornecedores para revender. O primeiro suspeito foi preso na última sexta-feira em Caratinga e o outro na manhã desta segunda-feira em Iapim. A Polícia Civil foi assonada, na verdade, pela primeira vez por essa vítima em outubro potenciando que havia uma pessoa utilizando os dados da sua empresa, se passando por ele e comprando produtos em fornecedores. Esses produtos estavam sendo entregues, mas entregues no endereço antigo dele. Então, quando o caminhão chegava lá para entregar, não achava ninguém na empresa e aí ele entrava em contato com a pessoa que teria efetuado a compra se passando pelo proprietário e essa pessoa mandava um carro para o aplicativo buscar e pegava a mercadoria e essa mercadoria não era entregue para a empresa, mas sim para esse estelionatário que foi preso na data de hoje. Essa vítima já havia sido vítima do mesmo golpe pela mesma pessoa há dois anos atrás. Esse autor, a Polícia Civil tem conhecimento que há três anos pratica esse golpe na região. Ele consegue dados de pessoas jurídicas, de empresas que têm bom nome, que têm crédito no mercado e com os dados da pessoa jurídica, ele se passa pela pessoa jurídica para adquirir produtos em fornecedores. Normalmente, produtos relativos a laticínio e frigoríficos. Mussarela, picanha, frango, bacon. E aí, ele utilizando o CNPJ da empresa, ele consegue comprar e consegue se apostar da mercadoria e desviar da destinação que seria realmente para a empresa. De acordo com o delegado Luiz Eduardo Gomes, as investigações tiveram início em outubro, quando a vítima relatou ter recebido diversas ligações de fornecedores, perguntando-lhe se havia de fato comprado deles. O comerciante descobriu, então, que alguém estava usando os dados de sua empresa para adquirir mercadorias que revenderiam a outras pessoas e que poderia ser o mesmo indivíduo que lhe aplicou o mesmo golpe há dois anos. E aí, a partir desse fato narrado em outubro, a Polícia Civil iniciou uma nova investigação que resultou na sexta-feira na prisão de um dos comparsas. Por quê? A vítima nos acionou falando que havia tomado conhecimento de que uma empresa teria recebido um pedido e que essa empresa estaria na porta do antigo estabelecimento comercial dele tentando entregar. E aí, na tentativa de entregar, alguém comunicou para ele, ele correu na Polícia Civil e nós fomos para o local. No local, nós encontramos o caminhão esperando alguém para descarregar a mercadoria. E nisso chegou um motorista de aplicativo falando que havia sido contratado pelo próprio proprietário da empresa. E ele nos mostrou a conversa e, realmente, ele estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp que utilizava, inclusive, a foto utilizada pelo proprietário do estabelecimento e ele realmente estava acreditando que seria o proprietário. Mas que ele estava achando estranho, porque ele falava que era para buscar, mas que ele estava ocupado e que um funcionário dele pegaria essa mercadoria com ele em outro local. E nos apontou o local onde seria entregue essa mercadoria. Lá nós encontramos o autor preso na sexta. É um rapaz de caratinga que trabalha, uma das atividades comerciais dele realmente é vender produtos de laticínio e a mercadoria que estava sendo entregue era mussarela. E aí, esse rapaz foi interrogado e acabou confessando que realmente sabia do golpe e que estaria em coautoria, estaria em conluio com esse autor preso na data de hoje, que já era a pessoa que foi, já havia sido investigada pela Polícia Civil desde 2019. Com base nessas informações, a Polícia Civil fez um levantamento e só no ano de 2022, nove boletins de ocorrência foram lavrados, identificando essa pessoa presa hoje como autora de golpes, da mesma forma como foi praticado na sexta-feira. Ainda de acordo com o delegado Luiz Eduardo, o suspeito preso em flagrante em Caratinga, que seria o qual autor dos golpes, tem CNPJ e atua com vendas de laticínios na região. Já o suspeito que comanda os crimes, já foi preso por estelionato outras vezes e está com prisão preventiva decretada. Esse rapaz preso em Caratinga, uma das funções dele, uma das atividades comerciais dele era vender queijos e leite. Então ele sempre adquiria produtos nessa área. Então era o que? Nesse caso de sexta-feira, picanha e mussarela. Ele estava negociando bacon também com outra empresa, que também não foi vítima porque entrou em contato com o proprietário da empresa e descobriu que não era ele que estava comprando, porque senão ele teria também conseguido praticar um golpe contra uma empresa fornecedora de bacon. ele já havia praticado um golpe contra uma empresa de leite em pó. Então eram produtos de laticínio e frigorífico. Então ele já tinha para quem vender, que era esse cara que foi preso na sexta-feira. Essa pessoa que foi presa na sexta-feira, ela possuía um CNPJ no nome dela e por meio desse CNPJ que ela efetuava as vendas. A Polícia Civil tem ainda 10 dias para concluir a investigação. Então, nesses 10 dias nós iremos concluir as investigações e assim concluir vão caminhar o Poder Judiciário. A prisão preventiva não tem prazo pré-definido. Ele vai ficar preso no curso do processo até que mantém a necessidade da prisão dele. Só que a princípio foi pedido a prisão com base na ordem pública para evitar que ele praticasse novos golpes. Ele continuou praticando. Inclusive na data de hoje ele ainda estava conversando com o fornecedor se passando pela vítima que nos acionou aqui em outubro. Só que nesse final de semana ele acabou também ameaçando uma das testemunhas. Então, no concluir o inquérito, a Polícia Civil ainda vai representar pela prisão dele novamente agora por novo fundamento. Até então era para evitar que praticasse novos crimes que é conhecido como proteção da ordem pública. Agora também a prisão vai ser requerida para conveniência da instituição criminal para evitar que ele continue ameaçando novas testemunhas aí.